Música Olá meus amigos, tudo que aí? Aqui quem fala é o Akira Estou aqui com o Minecraft Eeeeeee depois não quero você postar Minecraft, já estou de volta Mas eu perdi o save Daquele mapa, então eu tive que começar tudo de novo Em outro mapa, mas não vai continuar sendo a mesma série Então vamos lá Ah, eu adicionei mods também Alguns mods, ó Tem esses mods aqui adicionando a Rubiça Fiat, essas coisas Que é o mod do Vanilla Acho que é esse o nome Adicionei o Vanilla Algumas coisas novas aqui E um legal que eu gostei muito Que é o Minimap aqui E esse daqui ó Muito buraco, olha isso Ai droga Sai, sai Sai, sai Que legal Eeeeeee Pera, vamos ver Se eu estou contando diamante Tem quase diamante 3 Rubiça Vamos ver Ah, e aqui também tem aquele mod lá do Twilight Frost Parece do Crepúsculo É aquele mod legal lá que todo mundo gosta Só que eu ainda não fiz o portal Só que eu ainda não fiz o portal Eu vou fazer ele no próximo episódio Então vamos explorar esse lugar aqui Esse deserto O nome dele é Atum Ah, e todos os mods que eu estou utilizando Deixei na descrição o nome De todos eles Eu acho que eu tenho umas Deixa eu ver Eu tenho 7 mods instalados 7 ou 6 Mas o meu Deus Então vamos lá Ai, bosta Meu Deus Sai Droga Não 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 Meu Deus Não, está muito difícil Sai, sai Meu Deus Meu Deus É um moleque demais Ei, matei Ai, trouxe não Esse bicho é forte Ai Não, não posso morrer Não posso morrer Não Vai, morre Morreu Ah, arqueiro Não conheço você Mas não vai morrer de qualquer jeito Vai, vai É Feromolos Vivo É Matei Então vamos ver aqui no mapa Não tem pirâmides por perto E vazar Ai, droga O bicho é lerdo Mas Ele tem vida grande Mas Força também grande Ó Matei É É É É É É É Tem muita coisa Vamos guardar depois Espera ai Vamos colocar um mapa Cadê É É É É É É Vamos colocar Por Por Nosso Por Nosso Esse É Vamos colocar um Não Não gostaria Um Azumiku Aqui ó Azumiku Pronto Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tem muitos bichos aqui Ai, aqui também tem muito bicho Ah, aqui tem muito bicho Ah, não preciso Tem arqueiro Tem carinha aqui também Vamos matar ele Ele tá sozinho Ah, vem aqui Enriqueço inútil Nossa, essa armadura aqui é muito roubada É muito fácil achar e demora pra morrer Não, pra acabar É droga Tem dois Caras grande Cachorro Comode Com o golpe Essa espada é boa Um 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 Deus! Sai de na frente! Sai! Nossa! Tô unando todo mundo aqui! Nossa, meu Deus! Sai de perto de mim! Sai de perto de mim! Corre! Lelo lelo! Ah, não acredito! Tá cheio de bichos! Deixa eu ver uma coisa aqui! Fácil? Nossa, isso aqui é fácil, mas é difícil! Não! 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 É bom que esse lugar aqui não tem lag! Ó, que ótimo! Eu posso andar! Ai, bosta! Cachorro! Essa experiência ganha tudo aqui! Vai! Morre! Morre! Lume! Morre! Morre! Que susto! Ai! Ai! Aqui eu tô me olhando! Tô assim, né? Arqueiro! Que susto! Que susto! Que susto! Vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Ai! Volta o portão! Ai! Voltei! Ai, meu Deus! Meu Deus! Aqui os bichos não tem! Ai! Tem um cara de bunda ali! Ai, bosta! Eu tô com uma escada aqui! Ai, bosta! Não, cara! Cadê? Ai! Cadê? Ai! Morreu! Trouxa! Que susto! Dá na vida a recuperar, né? Vou pegar essas belies aqui, que nasceu! Ai! Que belies aqui? Que desabergue! Qual que é o nosso bicho? Boa! O nome disso é... Tati! E aí tem uns 5 Ok Ah O que? Não, que eu estou fazendo Não, não Ah 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 eu tenho que fazer isso desculpe agora estou livre estou sozinho quando chegar na pirâmide eu saio do pacífico ai bosta foi de rada por enquanto eu achei nenhuma pirâmide isso aqui é uma pirâmide nossa cadê pirâmide meu Deus do céu achei água não deixei aqui nada quem foi levando diamante diamante nossa que isso que doando papiros papiros vem aqui vem peguei papiros piso que pena achei uma pirâmide essa aqui não está enterrada eba não vou ter que cavar eu vi abertura aqui abertura ai vamos lá pera ai ai não faço né porque eu sou um noob vamos ver não da passar aqui ué mas como mas como mas como eu tirei o mas como eu tirei o tem que abraço aqui ai não creme ah droga to sentindo que eu vou morrer aqui ai bosta vou morrer com essas coisas ai não para de morrer hummm hummm ah pulei não da pular ah ótimo para de pegar fogo para de pegar fogo ah não tinha uma ideia o nome disso daqui o nome desse episódio será ei droga sai entrando em alabasta que é uma pista alabasta é que deserto é um deserto hummm uma ilha de deserto isso daqui é um deserto então vou colocar alabasta tipo hummm vem aqui que ta ai pera ai pera ai eu conheço um truque fica aqui ai ó pera ai pera a vida recuperando olá vida como você está você está bem não não peça um bicho aqui embaixo não que eu nunca lotei contra a farola eu nunca lotei sério ai não droga o trouxa levando dano à toa ai ta bom sim não ta bom não pera vai vai Ah, não me diga que eu... Ah, não acredito que eu subi aqui em cima, né? Sai! 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 Paró! 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 Mal! Mal! Sai, sai, paró! Não bate em duas múmias aqui! Não! Eu vou morrer... É isso que dá não trazer as coisas certas, paró! Tá com uma múmia! Paró! Ai, morri! Não! Ah, tô muito longe! Ah, não! Geronimo! Não acredito que eu tô muito longe! Ah, não tô perto! Ah, tô perto! Graças a Deus! Eu tenho que lembrar um dia era... Uma coisa lá... Eu perdi umas coisas! Não posso perder umas coisas! Ah, eu tô triste porque eu faleci uma pessoa querida! Meu, eu faleci uma pessoa querida! Aqui, aqui, minha família! Eu sou triste! Ah, eu não estou muito alegre! Nossa, eu tava tão alegre no dia! Porque, ó... Eu vi o Monark na televisão... O... Eu descobri a décima sétima abertura do One Piece! Eu descobri a décima sétima abertura do One Piece! Aí depois, uma hora da tarde, a pessoa falece. Nossa, eu tava tão feliz. Eu tava. Eu tava. Eu tava muito feliz. Ah, não pode ser. Não. Eu acho que não será muito horrível esse mês mesmo. Ai, também tá acabando minhas férias. Quer dizer que também não terá muito vídeo. Só até as próximas férias. Nas próximas férias, consigo postar mais vídeo. Ai, droga. Se eu tiver falando baixo, quer dizer que tem alguém dormindo aqui na casa. Fazer um barulho do Minecraft? A música é chata, querida. E eu não tô escutando, peraí. Ah, já baixei o volume aqui do... Coisa, aí. Música é chata. Adeus. Ah, agora travando, só porque eu falei. Cadê aqui? Sai, sai sua múmia. Sua múmia. Isso é múmia, né? Ah, não. Eu vou morrer de novo. Impossível. Sai. Trouxão. A casa que vai vir, ó. Ai, ai. Nossa. Que bicho. Ai, com Deus. Não quebra. Ah, impossível. É um quebrado. Vê se eu acho outra pirâmide. Isso aqui eu já almei. Ah, almei. Olha que achei. Que bonito. É um portal. Esse daqui é daquele mod do... De portas emocionais. Ah, esse aqui vai me levar pra um velho estranho. Vamos entrar. Ih, lagô. Ué? Ah. Tá carregando. Onde que eu estou? Eu estou bugado. Atravei. Não consigo mexer. Não. Nossa. Que lagado. Volta. 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 É, é! Deixa que mesmo... É! 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 Mais uma vez que께서 tiver, a gente vai pegar o outro vídeo, a gente vai pegar o outro, a gente vai tirar o outro, a gente vai pegar o outro Abre, 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 vai apanhar para morrer então, morre com vocês em vídeo, é, acho que eu gosto de pé, se você gostou deixa o seu like e o favorito, isso ajuda muito na divulgação desse vídeo, se quiser ver mais sobre esse mod e vários outros, é só se inscrever no meu canal, meu canal ainda é pequeno, mas por favor se inscreva, não vai se arrepender não, que bosta é essa voando? Bem, então é isso, obrigado por terem visto e adeus. E aí E aí Obrigado.